Olá gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre 5 móveis 5 móveis que eu uso aqui em casa, que eu uso aqui em casa, que não só organiza, mas também decora não só decora, mas também organiza, entende? Então assim, são móveis que você pode estar usando você pode usar hoje em um cômodo, outro dia se você cansar você usa em outro cômodo são móveis que são, eles são multifuncionais, eles podem ser usados em um cômodo, podem ser usados em outro cômodo da forma como você achar melhor, quer fazer uma mudança, você pode mudar esses móveis então são móveis flexíveis e multifuncionais, que vão, como eu falei, organizar e decorar a sua casa então o primeiro deles é o gaveteiro, é um gaveteiro móvel de fibra sintética esse gaveteiro eu uso ele na minha parte aqui de fora de casa e eu uso ele pra guardar os estoques dos meus cremes creme de cabelo, eu monto também, como eu já falei aqui pra vocês e outros vídeos do canal, eu faço essências pra vender então o meu estoque de essências eu coloco lá também, organizo meus cremes de cabelo, estoque de essências organizo tudo lá, fica tudo organizadinho, antes tava uma bagunça, como vocês viram aí, agora eu deixo tudo organizadinho lá e aí se eu precisar mudar ele, eu posso colocar em outro cômodo você pode usar esse gaveteiro, como por exemplo, na lavanderia, pra guardar panos de limpeza fica tudo organizadinho, guardar estoque de produtos de limpeza o segundo móvel que eu uso aqui em casa, que eu gosto muito é até aqui ó, esse escaristante essa escaristante ela é compacta ela tem um tamanho muito compacto ela organiza o meu espaço organiza as coisas que eu uso na sala ainda decora o meu ambiente e outra, você também pode usar ela em outro cômodo você pode usar ela na cozinha você pode colocar, às vezes você tem um espaço na cozinha que você quer deixar, quer colocar os seus mantimentos deixar os seus mantimentos, seus temperos tudo organizado e de fácil acesso você pode ter um espaço na cozinha e você gostar de fazer isso você pode estar colocando na cozinha também ou no banheiro, você pode também colocar esse escaristante no banheiro você não quer mais na sala? você pode ter um espaço no banheiro que você quer organizar bonitinho você pode colocar lá no banheiro também outro móvel também que eu uso, que eu gosto muito é a estante essa estante que eu uso aqui em casa eu uso no quarto por quê? porque eu tinha meu armário meu guarda-roupa é pequeno então eu tinha muita coisa lá dentro as minhas maquiagens as coisas do meu marido então ficava muita coisa dentro do guarda-roupa então eu queria abrir espaço no guarda-roupa já que a ideia de ter um guarda-roupa maior não é agora, a gente mora de aluguel então isso não vai acontecer agora então pra poder suprir essa necessidade eu coloquei essa estante e eu gosto muito dela porque ela coloca esses detalhes em madeira que ela tem, madeira com branco ela organiza o meu espaço ela desafogou o meu guarda-roupa e ainda decora o meu ambiente e se eu não quiser usar mais dentro do lá dentro do quarto eu posso trazer pra sala ter um espaço na sala posso estar colocando lá ou posso estar colocando também na cozinha posso estar colocando pra organizar a minha lavanderia posso colocar em outros móveis em outros ambientes também outro também que eu gosto muito o outro móvel que eu gosto muito na internet ele tá como fruteira mas eu uso ele como nicho organizador nicho organizador é uma fruteira organizadora um nicho organizador vai depender da forma como você vai usar eu uso ele no meu home office do lado da minha mesa de home office pra quê? pra também desafogar um pouco porque o espaço também é pequeno o espaço onde eu coloco a minha mesa onde eu tenho o espaço do meu home office é pequeno então a minha mesa é pequena e eu uso duas telas então assim, eu coloquei pra poder organizar as minhas coisas deixar o meu ambiente organizado e decorado e também ele pode ser usado como eu falei como fruteira também então se você quer colocar ele na sua cozinha você pode estar colocando ele na sua cozinha como fruteira se você pode estar usando na sua cozinha como fruteira não quer usar mais você pode usar pra organizar um outro cômodo ok? também ele pode ser usado também na lavanderia no banheiro em outro lugar que você gostaria de colocar eu fiz um post sobre nicho organizador esses nichos também nessa fruteira organizador organizador eu vou deixar o blog aqui o post do blog aqui pra vocês darem uma olhada outro também que eu gosto muito é os nichos organizador esse nicho organizador que eu tenho na minha casa ele esse nicho organizador ele é infantil mas ele organiza os brinquedos do meu filho organiza os brinquedos os livros cadernos dele fica de fácil acesso ele usa porque a gente tinha antigamente o baú o baú só que imagina pra criança pegar o brinquedo no baú às vezes o brinquedo tá lá embaixo tem que tirar todos os brinquedos a bagunça que faz se você tem um nicho você separa tudo bonitinho deixa tudo separadinho a criança que quando ela for brincar ela vai no lugar certo depois é só colocar sem precisar fazer tanta bagunça mas não é só porque é um nicho infantil que você só precisa usar pra coisas de criança você pode usar pra outras coisas também né ou tapuzinha em outro cúmulo da casa no quintal pra organizar outras coisas então e não tem só esse modelo de nicho tem outros modelos de nicho também esse é só um modelo que eu uso aqui em casa então além desses cinco móveis além desses cinco móveis que eu mostrei pra vocês aí tem mais uma coisa que eu gosto muito que é essas caixas organizadoras aqui em casa tem dois tipos uma que é menorzinha e outra que é maior gente elas são ótimas pra organizar guarda-roupa deixar lá no seu guarda-roupa né seu guarda-roupa também bagunçada você coloca fica organizadinho tudo bonito você consegue armazenar muita coisa dentro dela eu coloco também uma na minha na minha estante também pra poder organizar aqui também nessas caras estantes fica tudo muito organizado e além de organizar ainda decora ok esses são alguns móveis né objetos objetos que eu uso pra decorar e organizar a minha casa eu mostrei pra vocês vocês podem estar usando em outros ambientes da sua casa se você quer trocar a decoração eles são ótimos por conta disso você pode colocar eles em outro ambiente né pode trocar eles de ambiente e usar a sua criatividade na sua decoração da forma como você achar melhor isso é muito bom então esses são os móveis que eu uso aqui que decora e organiza a minha casa e que eu gosto muito tá e espero ter ajudado até o próximo vídeo